A Polícia Militar de Brasileia foi acionada para a Ponte Metálica que liga os dois municípios, onde o jovem Cival, que sofre de deficiência mental, pegou o veículo da Prefeitura de Brasileia e saiu dirigindo pela cidade. Na Ponte Metálica, causou um grande transtorno, já que a ponte é mão única. Logo aconteceu o engarrafamento. Depois da chegada da Polícia Militar, o trânsito foi restabelecido. Os vereadores de Brasileia já falaram por diversas vezes sobre a situação do jovem, que anda pelas ruas agredindo as crianças. Em menos de um ano, Cival agrediu com o murro uma criança de 10 anos de idade. Agora, pegou a chave do veículo da Prefeitura, que estava na garagem, e saiu dirigindo o carro. O jovem foi levado para a delegacia do município, mas devido ser deficiente mental, foi liberado e já está nas ruas, novamente preocupando a população da fronteira. Do município de Brasileia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.